Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando um pouco da nossa rotina dia de domingo, né? Família em casa, aí o esposo, as crianças. Aí eu vou mostrar um pouco da nossa rotina pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Então o vídeo vai ser diferente, não vamos fazer um churrasco aqui pro quintal, porque tá cheio de roupa aqui, né? Aqui no varal. E não tem como a gente filmar ou fazer o nosso churrasco aqui, porque é aqui que a gente assa carne e hoje não amassa carne e porco. E olha como tá cheio de roupa. Aí pra não ficar tirando a roupa, que não tá um pouco molhada, aí a gente vai fazer aqui. Aí ontem o esposo limpou aqui com as crianças, os cuecas limparam aqui o quintal, né? Tá bem limpinho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. E o quintal é 15 por 10. Aqui uma árvore de buribá, aqui uma árvore de engazinho. O esposo tá até apanhando o engazinho. Mostra aí, amor. Olha aí, ó. Não é pequeno ainda, pessoal. E aqui, o Gabriel, o segundo cueca. Ah, vende-se, tá? Não. Com galo carijó, né? Primeiro cara. Olha aqui, ó. Tem quatro, pessoal. Quatro galos. Eu vou mostrar pra vocês ali. Ó, guisado. Na verdade, o meu... Guisado, assado, frio. Aqui tá o primeiro cueca. O Ronald. E aqui tá o terceiro cueca, tá? Ele tá aqui no balanço e cantando, viu? Olha aqui, ó. Tá com vergonha, ficou tímido. Olha aqui, ó. Aqui tem os três, né? Olha aqui, ó. Ó. E aqui tem vários também. Vários pequenos. Ó. Tem vários filhotes. Ó. Pois é. Aí nós vamos... Nós vamos agilizar agora que a gente vai colocar a churrasqueira pra cá e vamos montar a mesa, tá bom? É, vamos acompanhado aqui no... No... No vídeo. Ui! Olha lá. Olha lá. O que o Catão tá fazendo, ó. Essa peça vai dar muito rápido. Vamos lá? Olha aí, pessoal. Tamanho da... Da ingá, ó. Ingal? Ingal. 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 Grandão. E tem uns até maiores também. Fala... Dá um legal aí, Cuecão. Aí. Aquela é Cuecona. Dá um legal aí, Cuecona. Poxa, Cuecona. Tá bom. Olha aqui. Poxa, Poxa, Poxa. Poxa, Poxa, Poxa. Poxa, Poxa, Poxa. Olha esse... Esse galo monstro. Poxa, Poxa. Poxa, Poxa. Aí, estão levando o churrasquinho. A gente não vai fazer churrasco de galinha, não, né? Poxa, Poxa. Poxa, Poxa, Poxa. Que não monta a mesa pra gente fazer o nosso almoço. O chá que ainda tá aberto. Porque a gente não tem a mesa de plástico. Aí vai ser essa aqui. Pronto. A mesa ficou pronta agora. Agora nós vamos pegar os bancos e colocar aqui, né? Ao redor. A cadeira, na verdade. E colocar aqui. E eu vou... Agora nós vamos cuidar da comida. Papai, Galho! Olha o terceiro cueca brincando no balão. Papai, beleza! Que vagão! Vai, Vim! Já! Eita! Eita! Caramba! Eu tava com o celular, vim! Eu tava com o celular, vim de eu filmar, rapaz! Eu mando o vídeo pra mim. Caiu! Caiu o balão! Caiu, vem! Ai, 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 ó! Perdi a videocassetada, ó! Mãe, mãe! Acabou com a brincadeira. Buscar o arroz, aí o almoço de hoje vai ser carne, porco, a farinha e o arroz, tá bom? Olá, papai, papai! Bom, pessoal, tivemos que mudar a churrasqueira de lugar, porque pra pegar bem o fogo precisou do ventilador, né? Aí, lá não tinha como chegar o ventilador, aí a gente mudou pra cá, ó! Aí, aqui, fizemos uma mesa improvisada, colocamos dois bancos embaixo e um paletinho em cima. Aí, ficou essa mesinha aqui. Então, vamos que vamos, que a comida tem que aprontar, né? Pessoal, aqui, ó, o rato ainda tá aprontando. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, o esposo, cortando. Olha aqui, ó! Essa aqui é a carne, a carne mesmo. É isso que eu acho. É uma delícia essa carne, né? Não é que é? Deu os patinhos! Hum! Delícia! Olha, olha, olha. Tá quente. Ué, tá degustando. Essa peça já tá muito quente. Isso! Esse é dano, tá muito quente. Ah! E aí, como é que tá, meninos? Tá bom? Tá bom. Tá bom. E aí, amor, tá bom? E aí, Gabriel, não é pra dar pro frango, não. Tá bom. Hum! Cadê o meu? Hum! Uma delícia, pessoal. Hum! Experimento pra vocês verem. É muito gostoso. Tá, tá. Você não come. Aham! Isso! O que é isso que eu gosto? Pega! Bom! Agora eu vou servir o prato das crianças Colocar arroz, farinha Larrozzinho Arroz tá bem soltinho A farinha que o esposo ganhou do recebido, né? Que ele ganhou do colega B Farinha bem crocante Um colega dele chamado Beethoven Obrigada Beethoven pelo presente da farinha Que é uma delícia Agora que a gente vai comer com o porco Eu quero o porco Porco assado e... Desculpa mãe Porco assado E obrigado pelo recebido Ah, mudou a linha Ah, tá muito quente Espera aí Oi pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem Deem like Comente E não esqueça de se inscrever Tá bom pessoal? Então espero que vocês gostem mesmo do vídeo Aqui Vou mostrar aqui Já tá tarde já E o menino brincando aqui O outro aqui O outro aqui Se esfreguiçando Doido pra dormir Então foi isso pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Eай Tchau Tchau